Para manifestar o vosso consentimento, em selar a Sagrada Aliança do Matrimônio diante de Deus e de sua Igreja aqui reunida, dêem um ao outro a mão direita. Te recebo, Évila. Por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Évila, te recebo, Juliano, por meu esposo. E te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Évila, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na saúde e na saúde, na saúde e na saúde. Eu, Évila, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na saúde e na saúde. Eu, Évila, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na saúde e na saúde. Eu, Évila, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na saúde e na saúde. Eu, Évila, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na saúde. Eu, Évila, te prometo ser fiel. Eu, Évila, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te. Eu, Évila, te prometo ser fiel. Eu, Évila, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te. Eu, Évila, te prometo ser fiel. Eu, Évila, te prometo ser fiel.